No penúltimo dia de carnaval, a centenária Sociedade Operária Beneficente de Januária não desafinou. O bloco participou de mais uma folia e com muita irreverência. Veja só! O abre-alas do bloco da operária trouxe as meninas virgens, homens vestidos de mulheres, uma velha tradição dos participantes. O bloco, assim, não é à toa que ele é chamado de bloco das virgens, que é uma coisa raríssima. Aqui só seguem a virgem, principalmente depois dos 50. É ótimo, ele é tradicionalista na cidade. É uma satisfação, eu não sou daqui, mas eu vim participar com o Januária, nesse bloco. Eu sou de São Bagá, de Minas Gerais. E que animação mostrou essa turma da operária? Os foliões brincaram bastante o carnaval, baluzando e garantindo o clima de pura alegria. Maravilhoso! Vim aqui, primeira vez que eu venho no Carnaval. Sempre vem. Vou voltar todos os anos. Pra mim, carnaval já tá sendo ótimo. Vem aqui já tem 16 anos. Isso aqui é bom demais! Januária! Sou de Potagem, Minas Gerais! Sem dúvida alguma, um abotecimento dos mais notáveis aqui na Sociedade Januária, quando a operária, mais uma vez, se faz presente nessa festa do povo. O carnaval, a festa de momo. E a operária marca, mais uma vez, a sua participação, a sua ajuda, a sua solidariedade nos assuntos de Januária. É com prazer e com alegria. Nós estamos na Avenida e estamos aqui marcando a nossa presença. Muito obrigado a vocês por essa cobertura. O que é isso? O que é isso?